Você gosta de pão de sal? O Miguel Brás mostra agora uma pesquisa da Associação Brasileira de Panificação que este ano aponta um aumento do consumo de 10, 15, 30% em relação ao ano passado. Maior! Um dos alimentos que não faltam na mesa do brasileiro é o pão francês ou simplesmente o pão de sal. É o produto da panificação mais vendido nos estabelecimentos. Por ano, são consumidos mais de 2 milhões de toneladas de pão de sal no Brasil. É o que revela a BIP, a Associação Brasileira de Panificação, item que não pode faltar no dia a dia do senhor Marcos. Toda manhã normalmente, o café da manhã é um pão de sal com manteiga, normalmente acompanhado de um café com leite, ou muitas vezes só um café preto normal ou sem leite. É um alimento que não pode faltar? Não, todos os dias tem que ter, tanto pela manhã como à tarde. Na mesa do brasileiro sempre tem que ter pão de sal. Só nos cinco primeiros meses deste ano, o setor de panificação faturou quase 60 bilhões de reais. Mas o segmento deve fechar 2023 com aumento entre 9% e 12%, se comparado ao ano passado. Mas alguns empresários de Valadares confirmam que o crescimento nas vendas do pão variou de 10% a 30%. Nós notamos que aumentou em 10% a 15% mais ou menos essa venda, entendeu? É um alimento com preço mais acessível, né? Que é consumido pelo menos duas vezes no dia, né? De manhã, pãozinho quente no café da manhã e à tarde também. A gente assumiu a padaria há pouco tempo, mas mesmo assim a gente viu uma diferença muito grande aí, um aumento de 30% aí nas nossas vendas e o pãozinho francês, ele é consumido demais, né? É o queridinho do brasileiro, né? Tá na mesa de todo mundo todos os dias e também tem aqueles que gostam de vir à padaria tomar o cafezinho na padaria e isso tem, né, surtido efeitos bons aí para as nossas vendas. Os empresários dizem que seguem novas tendências para garantir ainda mais a confiança da clientela. Essa massa, né, do pãozinho francês, ela nos dá uma variedade imensa aí de produto. Dá para a gente brincar aí, né, com os pãozinhos aí fazendo pão com grãos, integral, com queijo, baguetinha com gergelim e por aí vai. Tem também as massas especiais, né, massas doces, o pão integral, né, essa época agora, esse mês de Natal, tem os panetones, os chocotones, né, que o pessoal já vem já procurando.